Me empresta seu carregador, eu preciso dar uma carga no meu celular E eu preciso dar uma carga de amor em você Sai fora! Sai fora! Ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata Barata frita, barata assada, sopa de barata Olha eu com boné, olha eu com boné Olha eu com boné, olha eu com boné Olha eu com boné, olha eu com boné Que diferença que é Bombom, 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 boné pra trás Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai O que foi, vai, vai O que foi, vai, vai Amém Tive This